Música 1959, o América do Rio de Janeiro, em pé da esquerda para a direita, Dejalma, Ari, Lúcio, Amaro, Leone da Segundo e Hélio, Agachados, Calazans, João Carlos, Genivaldo, Canário e Nilo. Música 1952, o Fluminense, Rio de Janeiro, em pé da esquerda para a direita, Píndaro, Edson, Jair, Bigode, Castilho e Pinheiro, Agachados, Telê, Orlando, Marinho, Didi e Quincas. Música 1959, o Atlético Mineiro, em pé da esquerda para a direita, Aroldo, Benito, Veludo, Barbatana, Uília e Anísio, Agachados, Nilson, Colete, Ubaldo, Alvinho e Dino. Música 1959, o Ferroviária, de São Paulo, de pé da esquerda para a direita, Rosan, Porunga, Antoninho, Dudu, Rodrigues e Cardarelli, Agachados, Baiano, Cardoso, Ney, Bazani e Beni. Música 1954, o Juventude, Rio Grande do Sul, de pé, Julião, Casara, Florindo, Jerônimo, Camanga, Ninha, Agachados, Marreco, Loury, Carlinhos, Luiz e Artêmio, 1959, o Santos, São Paulo. Em pé da esquerda para a direita, Ramiro, Manga, Urubatão, Getúlio, Zito e Dalmo. Agachados, Hélio, Jair, Pagão, Pelé e Pepe. 1950, o Clube Atlético São Francisco, Santa Catarina. Em pé da esquerda para a direita, Pedro, Giga, Junca, Celso e Escanda. Agachados, Raul, Valinho, Nhonho, Filhinho e Carioca. 1959, o São Paulo Futebol Clube. Em pé, Dino, Pói, Paulinho, Vito, Gésio e Roberto. Agachados, Maurinho, Neco, Gino, Bibi e Canhoteiro. 1950, o Grêmio Esportivo do Oeste, Paraná. Em pé da esquerda para a direita, J. Nassar, técnico, Homero, Nonô, Capanema, Dadico, Renato e o governador do estado, Sr. Moisés Lupion. Agachados, Poeta, Mano, Gaúcho, Hugo, Deus Dedite, Mauro, Luizinho e Sagóis. 1950, o Esporte Clube Capixaba, Espírito Santo. Em pé da esquerda para a direita, Dacia Guiá, diretor esportivo, Badaró, Loyola, técnico, Newton, Hermes, Ataljubinha, Doederli, Salim e Lulu Paulinho, Angenário, Gomesindo Grande, vice-presidente. Agachados, Caixote, Osvaldo, Filhinho, Gildo, Armindo, Luquinhas e Nina. Agachados, Caixote, Osvaldo, Ge Parela. Agachados, Saixote, Osvaldo, Ástribalos, Pietro, Ástribalos, Gomes producär países. Tchau, tchau.